E você que tem seu Golf GTI, Audi A3, Audi TT, Jetta GLI, Tiguan, dentre outros modelos, assim como o Passat, que equipam o motor EA888 de terceira geração, e vão fazer a troca do óleo, tá? Do óleo do câmbio de vocês. Qual é o óleo correto, qual é o óleo certo de colocar no câmbio? Bom, eu vou recomendar aqui duas marcas de óleo, inclusive vou recomendar também uma loja pra comprar, uma loja, obviamente vocês não são obrigados a comprar nessa loja, essa loja não é minha, tá? É uma indicação de um parceiro nosso que a gente gosta muito, que já tem muitos anos aí no mercado, inclusive eles fazem a manutenção, tá? Nos DSG de 6 marchas e de 7 marchas também, tá? Nos DQ200 e 250, e eles também vendem as peças, que chama Vimatic, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição a loja deles, pra que vocês possam conhecer, caso vocês precisem comprar alguma peça, assim como óleo, filtro de óleo pro câmbio do motor de vocês, né? Eles têm diversas marcas e também eles têm as embreagens, tá? Tanto pra 6 marchas quanto para 7 marchas. Quando você for comprar, as duas marcas que eu recomendo é o Pentosin, tá? O modelo que vocês devem procurar pra comprar, pra poder fazer essa substituição é o FFL-2, tá? Eu vou mostrar aqui mais de perto pra vocês, pra que vocês possam ver. FFL-2, tá? Esse daqui é da marca Pentosin, da Fux, né? E eu recomendo essa marca. Essa marca é muito boa, também existe a opção de, de vez você colocar dessa marca Pentosin, você também pode colocar da marca Motul, tá? Os dois óleos das duas marcas são nota 10, são recomendados pro câmbio DSG de 6 e 7 marchas ou S-Tronic de 6 e 7 marchas, né? Os famosos DQ200 e 250. Então, recomendo, essa é a especificação, tá? FFL-2, tá? Não se confunda. E se você precisar de óleo, filtro, manutenção no câmbio de vocês, tá? A Vimatic, eles não somente vendem as peças pra vocês de reposição pro câmbio de vocês, mas eles também fazem o atendimento pra arrumar a mecatrônica, pra arrumar câmbio, pra trocar a embreagem e muitas outras coisas, tá? Então, primeiro link aqui embaixo, se vocês estão passando por algum problema de câmbio, tá? Seja no Audi ou no Volkswagen, com esses tipos de câmbio que eu citei pra vocês, entre em contato lá com o pessoal da Vimatic, eles já fizeram câmbio de vários amigos meus que tem o DSG de 7 marchas, né? O S-Tronic de 7 marchas, ficou nota 10, serviço nota 10, os caras são muito bons de atendimento, de pré-venda e de pós-venda, eu recomendo pra vocês fortemente, realmente, porque eles fazem o serviço nota 10, tá bom? E é claro, se esse vídeo aqui te ajudou, se você tá passando por algum problema com o seu câmbio, comenta aqui embaixo pra gente, comenta também pra gente se você já trocou o óleo do seu câmbio, é recomendado, tá? Uma última informação aqui, é recomendado nos câmbios de 6 marchas a troca desse óleo, tá? E do filtro, a recomendação é 3 anos ou 60 mil quilômetros. Então, deu 3 anos primeiro, troca o óleo, deu 60 mil quilômetros primeiro, troca o óleo, tá? Não importa, ah, eu uso pouco, ah, eu pego mais estrada, deu o tempo, troca, tá? Não deixa passar do tempo, porque o câmbio vai sair muito mais caro se você não trocar o óleo. Fechou? Então é isso aí, espero ter ajudado vocês, grande abração a todos, tchau, tchau, pessoal.